Ali agora sim o Santana é finalizado Dá só uma olhada O brilho que abriu Vou mostrar aqui o polenta tirando da garagem Vai dizer que não vale a pena um espelhamento de fundamento no carro Chegou a vez do Santana Pra receber um trato Vamos levar ele no polenta Pra fazer um espelhamento Agora vai ficar show de bola Vamos ajeitar o Santanão Tá aí Santana Já chegou no seu destino Santana GLS 1996 Agora sim O branco pérola vai ser pérola de verdade Até quero mostrar aqui O alinhamento que o Dilso fez Ele fez um martelinho de ouro Ajeitou o alinhamento do para-choque Tampão traseiro Aqui também E o polenta vai fazer A finalização agora Aqui na frente também Hoje em dia isso deu um talento Quando o polenta finalizar o trabalho Vai ser outro carro Até Aqui eu não vou pintar o para-choque Vou só fazer um pincelzinho Mas vamos abrir o brilho desse carro Aqui tá faltando essa peça Então vai mandar pintar E instalar Ali O branco pérola do lado Do begezinho do Opala Vamos começar Os trabalhos E aqui é para ver o antes E depois o trabalho ali Vou mostrar a diferença Quer filmar o teto aqui O carro tá bem opaco Tá bem fosco Vamos abrir o brilho do bichão Santana GLSI É bem raro Na cor branco pérola Ainda mais com teto solar Então vamos dar o trato Que ele merece Olha aqui ó Consegui pegar o serviço Em andamento Mas já tá quase pronto Aqui essa parte aqui Ainda falta Pintar aqui pra instalar O capô aqui tá meio aberto Então não repara No alinhamento aqui O capô tá aberto Mas o brilho Nem comparação Tá louco Antes ele era fosco né polenta Era branco pérola fosco Agora sim abriu o brilho Tá louco Do jeito que ele tá aqui É como ele tá pronto pra alentar Esse brilho aqui É o brilho sim Mas isso não vai puxar Show Mudou um pouco o carro Tá louco Eu vou filmar agora Ele pronto Ali agora sim O Santana finalizado Vou mostrar aqui O polenta tirando da garagem Dá só uma olhada O brilho que abriu Vai dizer que não vale a pena Um espelhamento de fundamento No carro Agora eu vou levar pra casa E agora tá chegando O Santana Ali ó Polenta Veio fazer a entrega Santana prontinho Vou aproximar aqui Olha lá Coisa mais linda Tá louco Agora ficou faltando Poucos detalhes Pra finalizar ele Quero trocar o botão do ar-condicionado Quero terminar de Ajeitar umas coisas Detalhes internos Detalhes internos Porta-mala Tá sem o carpete Então tem que ajeitar isso ali também Nanomais Santana tá quase pronto Aquele detalhe do friso Também tá faltando Coisinhas que o cara vai arrumando Tchau 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 Tchau